A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Clouch! Fine! Inscreva-se. Aplausos 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 Obrigado. 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 O que é isso? Prove it, prove it, monsieur. Ok, man, so... Um... No response? ... No. No, 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 no. It's very crazy. No, 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 no. Um... 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 Se eu conseguir algo aqui, eu vou fazer isso. Vecul, Vecul bleu, bleu. Capitão, Capitão, option. . 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 Ok? Paul, hit. Couch! Pai! Set! Stop! Pai! Couch! Pai! 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 Obrigado. Não, tipo, não estava pro limite. Vai, vir. Vira. 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 Grande. Vira. 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 Fui! 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 Ah, eu não sou, o cara fece! ...a mãe e eles estão voltando para continuar, que é uma boa entam, mas que não era feito, e, porém, um plano muito baixo, porque eles se sentem subindo um pouco por São Jorge, que eles são realmente mais jogadores que eles se sentem. Comvém? Comvém! 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 Depois do 4e essai, o Banco-Français pediu um pouco a seus jogadores de calmer, em todo caso, os voluntários de bagarre um pouco, porque é uma pequena échauffora com o Lucas Tôzin. O Banco-Français disse que eles não vão fazer que isso durante a fim do jogo, então resta na sua moça e continue como assim, é verdade que foi bem partida. Set! Capitão! Capitão! Palan... We must stop this, ok? Let's stop. Se voarem... I'm going to do this, ok? Have a chapter. Obrigado. 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 Supergigante. Couch! Vai! Set! Couch! Vai! Set! Couch! 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 Vai! Boa! 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 Obrigado. 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 E atenção também a não se disjoncione. Você viu muito mais baixo. Sim, isso é expresso. É para fazer mais desbrancher. Mas foi legal. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto